Putaria na favela é o ritmo dos metralha, pô! Calma aí que está retimado, hein? Vamos começar assim, então! Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorro Quando rebola teu bundão De sarro, de pau durão Quando rebola teu bundão De sarro, de pau durão Quando rebola teu bundão De sarro, de pau durão Quando rebola teu bundão De sarro, de pau durão Quando rebola teu bundão De sarro, de pau durão Quando rebola teu bundão De sarro, de pau durão Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona, vai! Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona É na pica que ela monta Caxereca afronta É na pica que ela monta Caxé é que afronta, é na pica que ela morra Nosso bonde aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bandão, que o sarro de pau durão Pessoal DJ Caio Mix, o mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorro Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona, vai Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona É na pica que ela monta Caixereca afronta, é na pica que ela monta Caixereca afronta, é na pica que ela monta Nosso bonde aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão PPP, só DJ Caio Mixa Vou mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Tchau Tchau